Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje nós estamos aqui na cozinha porque eu vou montar o meu cantinho do café e é claro, eu não poderia deixar de compartilhar esse momento com você. Ficou curioso? É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Pessoal, o espaço para montar o nosso cantinho do café é esse aqui. Ele foi arquitetado mesmo, foi pensado mesmo para esse espaço aqui servir como cantinho do café. E aí 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 Bom pessoal, o resultado final é esse aqui. Eu coloquei as caixas das cápsulas para dar um colorido num cantinho E eu achei que ficou super fofo elas aí É... O meu quadrinho Eu acho que eu preguei ele meio torto, mas Não tem problema A minha cafeteira Que eu acho que já tem vídeo aí no canal, né? Falando dela, tem uma resenha Aqui ó, eu deixei adoçante Aqui o meu coraçãozinho escrito café E nessa bandeja que eu achei que ficou super fofo também Até para as coisas não ficarem expostas mesmo assim em cima do móvel Eu coloquei esse pote aqui Que o fechamento dele é hermético É muito legal esses potes aqui Evita de entrar formiga Que ele tem um fechamento muito bom mesmo É... Coloquei aqui com biscoitinho doce E esse aqui com biscoitinho salgado E aqui eu deixei a minha xícara do YouTube Que eu achei que ficou muito fofinha aí também E aqui nesse maior Eu deixei as cápsulas, olha Já é a mão, né? Bem mais fácil de... Quando você for preparar o café E eu realmente adorei o resultado Eu achei que ficou muito lindo Muito fofinho mesmo No meu cantinho do café E eu espero que você tenha gostado também desse vídeo Até o próximo Tchau!